Fala pessoal, chegou a hora! Mais uma Champions League começando pra gente, começando pra estes dois times. Tô aqui com o Caio Ribeiro, a gente vai acompanhar o campeonato inteiro pra vocês. É estreia e a gente sabe que os dois times vão evoluir ao longo da Champions League, mas mesmo assim eu espero um futebol bem jogado hoje. O Napoli tem o Manchester City pela frente hoje, parada dura pra vocês, cara. Hoje a gente vai sofrer, mas eu sou sempre Napoli, sempre acreditando. Número 21, Gabi Silva. Número 7, Raheem Sterling. Fase de grupos da UEFA Champions League. Primeira rodada. Caiu um dos grandes jogos do menino Ney pelo Barça, rolou numa fase de grupos, né? Rolou sim, lá em 2013. Goleada do Barça em cima do Celtic, com três gols do Neymar. Veja aí a escalação do Manchester City. O time foi escalado no 4-3-3 com pontas abertas. Deve explorar bastante os lados do campo, né? Quando esse esquema funciona bem, fica difícil de marcar, Tiagão. Principalmente quando os três do ataque estão a fim de jogo. Veja aí a escalação do time do coração de Caio Ribeiro, Napoli. E o time vai usar um 4-4-2 clássico, Caio. Mas é difícil jogar contra equipes desse jeito, Tiagão. Porque você marca forte e fecha os lados do campo. Bola rolando. Primeiro jogo da fase de grupos. Começa a UEFA Champions League. É a estreia, Tiagão. Talvez o ritmo não seja o ideal. Mas eu imagino que eles tenham se preparado bem já para esse primeiro jogo. Insigne, Mário Rui, Stones, Davi Silva, Sérgio Agüero. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Davi Silva. Calierron. Grande Sérgio Agüero, que atacante, hein, Caio? Outro baixinho que inferniza a vida das defesas. Habilitoso demais. Rápido. Produz bem a bola. Mete e gol. Esse joga muito. Cruzamento. Vai lá na segunda trave. Cruzamento em cima do goleiro. Entregou a bola para a defesa. Alon. Ramsic. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Laporte. Laporte. Theo. Fernandinho. Sérgio Agüero. Boa abertura de jogo. Davi Silva. Fabiandre. Para passar frente no placar, não pode perder. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Sterling. Tiro de canto para o Manchester City. Tem companheiro perto. Preferiu bater curto. Chegou na hora certa para matar a jogada. Escanteio. Tiro de canto para o Manchester City. Bateu o escanteio curtinho. Cruzou a bola para trás. É escanteio outra vez. A bola não sai dali. Cobrança do Silva. A jogada ainda é perigosa. Pode cruzar. Bernard. Davi Silva. Que chance o time perdeu, Caio. Era uma ótima oportunidade de passar a frente no placar, Thiagão. Pode fazer muita falta depois. Ramsic. Insigne. Ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário. Ramsic. Vai pintar ataque perigoso. Olha o desempate. É só fazer. E eles tomam a frente no placar. Gol! Está lá dentro, Caio. Mas não é hora de relaxar, Thiagão. Ainda tem muito jogo pela frente. Coisas do futebol, Caio Ribeiro. Um gol que ninguém esperava. E o time não vinha bem mesmo, Thiago. Mas pode se acertar em campo agora. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Sané. Bernardo Silva. Sané. Sérgio Agüero. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Ramsic. Aí deu a bola de graça. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Fernandinho. Faltou o capricho. Perderam a bola. Mertens. O Napoli avança pelo lado do campo. Tem bastante espaço. Eles já vencem por um gol de diferença. E vem agora um escanteio perigoso. Replay do gol pintando na tela para vocês. O time passou à frente no placar. Lá vem a bola para dentro da área. Não era bem isso que ele estava planejando. O ataque não deu em nada. Pegou o goleiro. Rebateu. Del. Davi Silva. Sané. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Tem companheiro pedindo a bola. Fernandinho. É falta e vai levar muito perigo. O goleiro precisa ficar ligado. A posição é muito boa para bater direto. Silva. E ela vai para fora. Mas que falta. Bem cobrada. Caio assustou o goleiro. Assustou demais. E vou dizer. Se fosse no gol, acho que ele não chegaria. Mertens. Alan. E o outro time pega a bola. Sérgio Aguero. Vem pressão do Manchester City. Fernandinho. É escanteio para o City. Batida do Davi Silva. Laporte. Mário Rui. Ramsik. Tem bastante jogo ainda. Três minutos de acréscimo. Bernardo Silva. Stirling. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Alan. Final de primeiro tempo. Vitória magra. 1 a 0. A bola rola para o segundo tempo. Caio Ribeiro por enquanto feliz. Vai dando Nápoli. Insigne. Stirling. Bernardo Silva. Raul Albiol. E ele manda o perigo embora. Vai repor a bola o Manchester City. Theo. Fernandinho. Stirling. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Chegou firme a defesa. Pode pintar o contra-ataque rápido. Mertens. Contra-ataque não saiu do jeito planejado. A marcação já se arrumou. A defesa está aberta. E ela entrou. Gol. Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim. Garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. É, se ele resolveu sozinho, Caio chamou a responsabilidade e guardou. Jogada individual lindíssima, Thiago. Ele passou por cima da defesa. Gol para o Napoli. Sané. Bernardo Silva. Laporte. Gundogan. Sané. Bolha enfiada com açúcar. E olha o gol, olha o gol. Gol. Gol de centroavante. Só teve o trabalho de tocar para as redes. Caio Ribeiro vai pintando uma reação histórica por aqui. Olha, Thiago, eu já me arrisco a dizer que o empate é uma questão de tempo. Alain Mertens. Insigne. Vai pintando uma boa jogada por aqui. O técnico do time da casa vai mexer no time. 15 minutos jogados. Faltam 30. Alain. Raul Albiol. Está um monstro passando a bola hoje. Não é. Insigne. Ramsic. Bolívar Lee. Sterling. Sérgio Agüero. Bernardo Silva. Tem uma avenida para aproveitar o Manchester City. Lateral para o City. Ele jogou bem. Teve um bom desempenho hoje. Correu bastante. E está sendo substituído. Daí é só cruzar. Bernardo. Walker. Pegou o goleiro. Mergulhou bonito para defender. Uma combinação de bom posicionamento e elasticidade. Thiago, mandou bem demais o goleirão. Mertens. Mertens. Tem gente se preparando para entrar no time da casa. Já, já. Zielinski. Milik. Zielinski. E ele tira a bola de lá. Bola para fora. Lateral do Napoli. Olha, acho que até a torcida adversária vai aplaudir o cara na saída do gramado. Jogou demais hoje. Atuação irretocável, Thiago. E acho que só saiu por algum problema físico. Porque, tecnicamente, era um dos melhores homens em campo. Raul Albiol. Zielinski. Arriscou. Não entrou. Ele se lamenta porque pegou bem na bola. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Que linda enfiada do Kudogan. Levantou a cabeça e passou muito bem. Precisa ter coragem para entrar na frente de uma bomba dessas, hein? Vai bater um escanteio. Manchester City. Saiu uma cobrança curtinha ali. Gondogan. Gondogan. Fabián Del. Gondogan. O time tem paciência. Bola vai de pé em pé. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. O estádio está balançando por aqui. A torcida não para de gritar. Vamos ver se os donos da casa se motivam e conseguem alguma coisa nesse final. Que sai. Tenta proteger a bola. Está pressionado. Esse é o Mertens. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Zielinski. Bola dominada na ponta. Tem pressão na saída de bola. Marco Hogue. Milik. Zielinski. Mário Rui. A bola sobrou limpa para o goleiro. Faltam quatro minutos para terminar o tempo regulamentar. De Bruyne. Mares. Fernandinho. Sérgio Agüero. Theo. Pelo jeito a ideia é se segurar ali atrás. O time está chamando a pressão. O juiz indica mais três minutos de jogo. Fernandinho. Sané. Daí é só cruzar. Olha o gol de empate pintando. Fim de jogo pela UEFA Champions League. O time perdeu. Assim vai ser difícil passar de fase. Danas Kuntas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí